A Zambada chegando! Vamos dar uma banda! Eu fui dar uma banda na ladeira do Aquerapão Tava tudo bom, tô dançando na badata de manhã Eu fui dar uma banda na ladeira do Aquerapão Tava tudo bom, tô dançando na badata de manhã Me importa, Karama, Karama Que prof Aurora Em Jer Em Reque, Rek Em Hope Que todo mundo virou com balance Já pode! Vem para! Vem para! Vem para! balance Só pode! Vem para! Vem para! dá para! Calaze Vem para! Dá para! wh A lança, a voz e a voz Para, e a bola Eu fui dar uma banda Malaterado aqui da banda Estava todo mundo dançando na banda até de manhã Eu fui dar uma banda Malaterado aqui da banda Estava todo mundo dançando na banda até de manhã Eu fui dar uma banda para Salvador Eu fui dar uma banda Eu fui dar uma banda E eu fui dar uma banda A lança, a voz e a voz Para, e a bola A lança, a voz e a voz Para, e a bola A lança, a voz e a voz Para, e a bola A lança, a voz e a voz Para, e a bola E aí, Edgar! Participação especial nas congas, jiu-jitsu! É, tuba de Aquilaba! A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz A lança, a voz e a voz e a voz Obrigado.